MIRA! SENHOR! MIRA! OTRO MUNDO! Você é aquele cara do último programa do mundo, não é? Assim, não fica assim não, porque todo fim é um novo começo, cara! 3, 2, 1! Acabei de te vir, caralho! 3, 2, 1! Você não é responsável pelo fim da MTV! Se todo mundo conta alguma coisa, eu sou a favor de tudo! Porque se é a favor, você conta, você conta! Desafio, não diga foda-se! Vocês viram que o Brasil vai acabar! É feito! Boa noite, Brasil! Está começando o último programa do mundo! O que você conta! O que você conta com isso? O que você conta com isso? O que você conta com essa a ferro?